Bom, aqui no projeto nós temos aqui já duas páginas criadas, tá? Essas páginas aqui elas fazem parte do módulo Cadastros Base, no caso aqui é o Cargo e o Setor. São páginas relativamente simples, foram desenvolvidas aqui apenas para realizar alguns testes, ok? Bom, e para cada página nós temos aqui os respectivos controles, que são os Managed Beans. Então nós temos aqui o CargoController, que será utilizado aqui na página Cargo.xhtml. Nós temos aqui o SetorController, que será utilizado aqui pela página Setor.xhtml, tá? Bom, e foi criado também um AbstractController, tá? Para quê? Para que fosse incluído nessa classe todas as operações comuns aos controles. Então, ao invés de ficar definindo vários métodos em cada classe, vários métodos que serão iguais em cada classe, foi criado um AbstractController e cada um desses controles herda de AbstractController para que sejam então utilizados os métodos que foram criados nessa classe, tá? Bom, eu já estou aqui com todos esses arquivos abertos, com as páginas e com os respectivos controles. Então aqui nós podemos perceber que na página Cargo.xhtml nós estamos utilizando aqui o CargoController, tá? Aqui especificamente ele está chamando o método PodConsultar, isso aí é para realizar o procedimento para controle de acesso, que também está sendo auxiliado aí pelo Spring Security, ok? Temos aqui também outras utilizações desse controller, tá? Então em vários momentos aqui são chamados os respectivos métodos desse controller, tá? Então vamos analisar aqui esse controller, que é o controller lá da página Cargo.xhtml. Nós herdamos então de AbstractController, tá? Passando aqui a classe Cargo, certo? Como parâmetro, aqui nós utilizamos nessa classe o Generics, ok? Então como essa é uma classe abstrata, é necessário, foram definidos aqui dois métodos abstratos, tá? Que no caso é o método GetClass, também o método GetFunçãoBase. Esse método GetClass, ele vai retornar a classe que está sendo utilizado no momento, né? No caso a classe que está implementando essa função. E o método GetFunçãoBase vai retornar o nome da função, né? Para que seja realizado o controle de acesso, tá? Nós vamos ver mais detalhes aqui, posteriormente relacionado a esse controle de acesso. Bom, e os métodos comuns, tá? Eles foram definidos aqui então no AbstractController. Bom, então aqui foram criados alguns atributos. No caso foi criado um data model, tá? Lá da classe T2TI LazyDataModel, que nós já vimos aí anteriormente. Temos aqui um objeto selecionado e também um objeto. Esses dois atributos, eles estão sendo utilizados aqui no DataTable. Na verdade no DataTable é somente o objeto selecionado, tá? Isso aqui é necessário para que seja utilizada a opção de seleção no DataTable. Então, para que o usuário possa selecionar um registro, é necessário ter essa opção aqui definida, tá? Dentro do DataTable, ok? Então, voltando aqui no AbstractController, nós temos aqui o objeto selecionado. Temos aqui também o objeto, tá? E a definição aqui do atributo TelaGrid, tá? Esse atributo aqui, ele vai identificar, tá? Ele vai definir se será visualizado um DataTable listando todos os registros de uma determinada tabela, tá? Então aqui, por exemplo, esse OutputPanel, ele só vai ser renderizado se esse atributo TelaGrid for igual a True. Se ele for igual a falso, ele não vai ser renderizado e no caso será renderizado aqui então o OutputPanel aqui da Tela Inclusão Alteração, tá? Então será visualizado os detalhes de um determinado registro. Eu já estou aqui executando a aplicação. Eu vou acessar aqui a página Cargo, por exemplo. Então aqui nós temos inicialmente a TelaGrid, tá? Onde é visualizado o DataTable, tá? Então esse DataTable, ele está listando os registros no banco de dados, tá? Então aqui eu tenho apenas um registro lá no banco de dados e vou selecionar esse registro, por exemplo, e clicar aqui no botão de detalhes. Então agora eu estou visualizando a tela de detalhes, tá? Que é essa tela aqui. Então o que é que é feito? Quando o usuário clica nesse botão de detalhes, tá? Que está aqui no cabeçalho do DataTable, que é esse botão aqui, tá? Nós temos aqui a chamada para o método alterar. Esse método alterar, ele está aqui no Abstract Controller. Então ele vai fazer o que? Ele vai pegar o objeto, tá? Definir para o objeto selecionado, que no caso é o objeto que o usuário, tá? Vou voltar aqui. Que o usuário selecionou aqui no DataTable. Ele vai chamar esse método então. E definir o objeto que foi selecionado pelo usuário para o atributo objeto, tá? E vai passar esse atributo TelaGrid para falso. Então o que será feito aqui? Será atualizado essa página, tá? Como vocês podem perceber, nós estamos utilizando o Ajax, tá? Então ele vai atualizar aqui essa página e... definir o que será renderizado no momento, tá? Então no caso ali da tela de detalhe, nós não iremos visualizar aqui essa grid dados. Então será visualizado aqui a tela de inclusão alteração, tá? Então este Output Panel que está sendo definido aqui, ele só vai ser visualizado quando esse atributo TelaGrid for falso, tá? Então aqui nós temos... estamos fazendo uma negação para esse atributo. Então é assim que é feito o controle do que está sendo visualizado no momento, tá? Quando eu clicar aqui nesse botão Fechar, que está definido logo aqui, nessa tela de inclusão alteração, então nós temos aqui esse botão, tá? Nós temos o Value dele aqui definido como Fechar, ele vai chamar o método Voltar também lá do Abstract Controller. Então o que ele vai fazer? Ele vai definir esse atributo TelaGrid como True, então significa que o usuário agora quer visualizar os registros, né? Quer visualizar os dados que estão armazenados no banco de dados, né? Então é uma lista desses registros, ok? Então é assim que está sendo feito esse controle para visualizar o DataTable ou os detalhes de um determinado registro, ok? Então voltando aqui na classe Abstract Controller, nós temos aqui a definição de alguns métodos, tá? Foi criado aqui o método Init, aí anotado com PostConstruct, tá? Então isso aqui, ele vai ser executado ao instanciar essa classe, tá? Então logo depois de realizarem os procedimentos para instanciar a classe, será instanciado aqui o DAO, tá? Que é o DAO genérico, será instanciado o DataModel, tá? E após instanciar o DataModel, nós vamos chamar aqui os métodos SetClass e SetDal para definir os respectivos atributos lá do T2TI LazyDataModel, ok? Nós temos aqui os dois métodos abstratos que devem ser implementados por quem herdar dessa classe, tá? Temos aqui o método GetDataModel, que vai retornar aí o DataModel, então no caso aqui, esse GetDataModel está sendo definido aqui, está sendo utilizado aqui pelo DataTable, tá? Então nós temos aqui o DataModel, Temos aqui o método Incluir, esse método Incluir, ele vai ser chamado quando o usuário for incluir um novo registro, tá? Então aqui, nós temos um botão Incluir, aliás, o botão novo, tá? Esse botão novo, ele vai apenas... Nós temos aqui... Ele vai chamar aqui o método Incluir, lá do AbstractController, tá? E... No caso aqui, o que será feito? Ele vai instanciar esse objeto, tá? Ele vai criar uma nova instância de objeto, tá? Que é o atributo que nós definimos aqui anteriormente. E logo depois, passar, definir o atributo TelaGrid como falso, tá? Se ocorrer algum erro aqui, vai mostrar uma mensagem de erro para o usuário. Então o que será feito? Esse objeto, ele será instanciado, por enquanto não vai ter definido nenhum atributo, tá? E a TelaGrid será definida como falso. Então por isso aqui, que foi... Não está sendo mais visualizado o DataTable, e agora nós estamos visualizando os detalhes, só que de um novo registro, tá? Então aqui, o usuário vai ter que informar os dados desse novo registro. E logo depois, clicar no botão Incluir para que sejam salvos os dados no banco de dados, tá? Então, ao clicar nesse botão Incluir, no caso aqui já da Tela de Inclusão e Alteração, que é esse botão que nós temos aqui abaixo, será chamado aqui o método Salvar, lá do Abstract Controller, tá? Então aqui, esse método Salvar, ele chama o outro método Salvar, passando aí o nulo como parâmetro, tá? Então o que será feito aqui? Esse objeto, ele vai receber o... Vai ser chamado aqui o método Merge, tá? Lá do DAO, do DAO genérico, passando aí como parâmetro o objeto, para que o mesmo seja então incluso no banco de dados, seja armazenado no banco de dados, e o objeto virá, no caso aqui, armazenar essas informações, tá? E logo depois vai emitir aqui uma mensagem para o usuário de que o registro foi salvo com sucesso, tá? Que é a mensagem que nós visualizamos aqui, ok? Se eu fechar aqui essa tela, agora sim nós estamos visualizando o DataTable já com o novo registro que foi incluído, tá? No caso lá daquele botão, o botão Fechar, que é esse botão aqui, ele vai apenas chamar o método Voltar, aqui do Abstract Controller, que ele depende, ele apenas define aqui o atributo TelaGrid como True, ok? Então, voltando aqui no Abstract Controller, nós temos aí também o método Excluir, tá? Esse método Excluir, ele está sendo chamado aqui pelo botão que nós temos no header do DataTable, tá? Então nós temos aqui a chamada esse método, tá? Então nós temos aqui esse botão que chama o método Excluir, então o usuário, ele tem que selecionar aqui um registro, clicar nesse botão para excluir, é necessário, o usuário tem que confirmar esse procedimento, ao confirmar o procedimento, o sistema vai então excluir o registro no banco de dados, tá? Então o que será feito aqui no Abstract Controller? Primeiro é verificado se existe um objeto selecionado, tá? Então aqui, por exemplo, não tem nenhum registro selecionado, se o usuário clicar aqui em Excluir e confirmar, será mostrada aqui uma mensagem de que nenhum registro foi selecionado para exclusão, tá? Caso contrário, caso o usuário tenha selecionado um registro, que foi o que nós fizemos ali anteriormente, tá? O que vai ser chamado? O que vai ser chamado aqui o método Excluir lá do DAW genérico, tá? Passando aí como parâmetro o objeto selecionado, tá? Esse objeto selecionado, ele é definido aqui no DataTable, tá? Então automaticamente o DataTable vai definir os dados desse objeto de acordo com o que foi selecionado aqui pelo usuário. E logo depois vai emitir aqui uma mensagem para o usuário informando que o registro foi excluído com sucesso, tá? Essa mensagem aqui nós havíamos visto anteriormente, ok? Se ocorrer algum erro aqui, vai mandar, vai emitir uma mensagem de erro para o usuário, tá? O método Voltar aqui nós já visualizamos e aqui nós temos os métodos GetSet dos atributos, né? No caso aqui do atributo TelaGrid, temos aqui os métodos GetSet do objeto selecionado e também do objeto que está sendo manipulado no momento, tá? Outros métodos que nós temos aqui são os métodos utilizados pelo controle de acesso, tá? E nós vamos ver então mais detalhes sobre esse controle posteriormente.